Alguém aí já imaginou em abrir 25 baús de uma vez só no Clash Royale? É possível? Bom, eu te falo que é possível sim E você vai ver como eu vou abrir agora, ao vivo, 25 baús no Clash Royale Quer saber como? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui de volta com mais um vídeo Mais um vídeo de Clash Royale pra vocês Mas antes de tudo, vocês sabem aí que eu tô dando passes de batalha pra vocês aí nos vídeos Esse aqui eu não vou conseguir dar porque esse aqui provavelmente eu vou dar na live Isso mesmo, se você não veio, não tá na live, não tá nessa gravação que tá acontecendo Durante a live do Facebook, eu estou ao vivo ali, a rapaziada toda tá participando O Luca DeSantis acabou de mandar aí no Notify no chat Todo mundo que compartilha a live agora vai aparecer aqui embaixo também Então é isso, estamos ao vivo no Facebook, o link tá aqui na descrição Bom, o que acontece é o seguinte, manos Você vai poder abrir aí muitos baús E na verdade, assistir eu abrindo pra ver se eu dou sorte aí de ganhar umas lendárias 25 baús Será que a gente consegue ganhar lendárias, mano? Conta junto comigo aí depois Vai contando comigo aí depois E vai falando aí quantas lendárias eu vou ganhar nesse vídeo E aí eu quero saber depois no final aí quantas eu abri Quantos baús eu abri, se foi 25 mesmo E quantas lendárias eu ganhei, beleza? Quem acertar aí eu vou dar coração, rapaziada Mas antes de tudo, antes de começar Você que tá aí na live, não esquece de deixar seu like agora Estoura o like aqui Porque se bater mil likes nesse vídeo Eu vou dar um passo de batalha no próximo vídeo pra vocês, beleza? Então é isso, e não esquece é claro de se inscrever no canal Estamos chegando a um milhão de inscritos Falta pouco, falta 33 mil inscritos Pra bater um milhão Então se inscreve agora mesmo aqui Porque tá muito legal Tá todo mundo se inscrevendo na campanha de um milhão E nós vamos doar aí 4 mil reais Pras instituições de caridade de animais, beleza? Bom, então é isso, rapaziada Vamos lá, então vamos abrir Vamos começar a abrir baús pra caramba Vamos dar uma melhorada em tudo e ganhar muito ouro, né? Bom, vou começar já de uma forma diferente Indo aqui no desafio Sim, ganhamos o desafio aqui no Facebook Acabei de ganhar o desafio no Facebook Já temos aqui um baú gigante pra abrir Vamos lá, então Um baú gigante pra abrir Destruidores de muros, esqueletos Recrutas reais E jaula de goblins, beleza? Carta nova Bom, fechamos aí o desafio E agora vamos abrir os outros baús Temos aqui um baú mágico Vamos lá, então, abrir um baú mágico aqui Pra ver o que vai vir Se vem lendária, terremoto Veio ali Espírito de fogo Cabana de marmos Goblin gigante Carrinho de canhão Não veio lendária Não veio lendária, não Bom, temos aqui um baú gigante Eu não quero nem esperar, mano Já vamos abrir esse baú gigante E vamos ver o que vai dar Deu uma gemadinha lá Goblin com dardo, beleza Não deu Olha o meu ouro subindo Dá uma olhada no meu ouro subindo Temos também aqui, ó Um baúzão Um mega baú do relâmpago Pra abrir E tem aqui algumas outras recompensas também Vamos deixar pro final Vamos abrir primeiro aqui, ó Resgatar esse aqui, ó Que é um baú da subida do ladder, né? Baú mágico Vamos coletar, então Ouro, espíritos de fogo Tem jaula de goblin Boa, goblin com dardo Esqueletos Cabana de bárbaros Também tem barril de goblin E não veio lendária Veio lançador Lançador É bom que vem bastante ouro pra gente Ó, agora a gente vai escolher aqui cartas Eu posso escolher Ou o canhão Ou 250 de outra carta Pra mim tanto faz Uma em outra Esqueletos GG Vamos lá Vamos tentar Já foi Aqueles recompensas já foram Então Agora a gente vai abrir muito baú Porque a gente vai abrir aqui os baús Da Do passe royale Meu Deus Tô morto, mano Tô doente Aí pra quem não sabe Tô tomando muito remédio Tá uma doideira só, mano O bagulho tá doido Bom, vamos abrir então Começar a abrir aqui o baú Lendário Pra ver o que vem Já tem a primeira lendária garantida Então, hein Partiu Bora lá então Comenta aí qual que você acha que vai vir E se eu troco ou não Três raios pra trocar Tem arqueiro mágico ali 9 barra 10 Eu vou tentar trocar Eu vou tentar trocar Porque eu acho que é bacana Vamos ver se a gente consegue pegar uma outra Que eu quero aqui Fantasma real Ainda não é a que eu quero Vamos tentar mais uma vez Princesa Tá bom Não tem problema Fica na princesinha mesmo então Não tem problema Tá tranquilo E vamos resgatar aqui mais uma Vamos mais uma aqui, ó Baúzinho Ouro Gemas Torre de bombas Goblin com dardo Barril de esqueletos E caçador Tenta trocar aqui o caçador Tentar pegar o destruidor de muros Tem exército esqueletos Não veio Golem não veio Acho que vai dar aqui Não deu Então não tem problema Tá GG Vamos recuperar mil de ouro aqui também De recompensa Mais um baú pra gente Vamos lá então Vamos rapidinho aqui Cortar giros E tentar aqui Pegar de novo aqui O destruidor de muros Vamos ver se vem Vamos ver se vem Carrinho Não veio Não tem problema Vamos mais um Mais um baúzito ali Vamos lá Que vamos Aqui o máximo É de rara Vamos de rara Então tentar trocar aqui Até achar alguma Que a gente não tem aí Bom, vou deixar aqui o terremoto Beleza GG Top demais Vamos pra próxima Aqui a abertura Ouro 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 Gema Cura Torre inferno Bombardeiro E tem aqui o goblin gigante Vamos ainda trocar o goblin gigante Pegar o destruidor de muros Quebra-ouros Vamos ver se vem Não veio Por enquanto não Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Vamos continuar a nossa abertura Tá aqui dois mil de ouro de novo E já abri o próximo baúzão aqui também Opa Lendária Lendária no baú de ouro Olha que da hora Ganhamos o mineiro Carta lendária Segunda lendária do vídeo Muito top Ganhamos um Uma lendária Eu posso trocar Tenho três trocas então né Mas eu não vou trocar não Eu vou deixar o mineiro Eu vou deixar o mineiro Vou deixar o mineiro aqui Deixa eu ver É Vou deixar Pulei Pulei Deixei o mineirão Tá tranquilo Vamos agora a recompensa Uma ficha Uma ficha épica Mano Muito bom Abri aqui um baúzão Tranquilevski Vamos que vamos Mais uma Mais uma Boa Beleza Tem terremoto Vou tentar trocar aqui a valquíria Não deu sorte Fomos no gole de gelo Beleza não deu Vamos mais uma aqui Cura Beleza já foi Não tem problema E agora a gente vai resgatar aqui o Até que enfim né O emote do pirata mano Muito legal mano Olha o emote do pirata Que top demais Ganhamos aí o emote do pirata Vamos agora abrir mais um baúzão Muito baú aqui pra abrir Tenta trocar aqui essa carta rara Não vai dar nada Não deu Beleza tá tranquilo Não tem problema não Mais Mais uns Uns Raios ali pra gente Vamos lá Relampagão Vamos que vamos Vamos que vamos Opa lendária de novo Mais uma lendária Segunda lendária no baú de ouro mano Segunda lendária no baú de ouro Mago elétrico mano Olha que doideira mano Vamos tentar trocar ou não vamos hein Ai meu Deus Vamos tentar trocar vai Vamos tentar Bandida 10 barra 20 Mais uma Domadora Era isso que eu queria Domadora Muito bom mano Muito bom Gostei Agora eu pulo o raio porque eu queria ela Eu queria a domadora Adorei Adorei Agora vamos abrir mais um aqui ó Mais um baúzão aqui São cartas Raras né Vamos tentar trocar aqui a cura Opa terremoto Tentar trocar aqui mais uma Não vai dar Tá tranquilo Mini P.E.K.K.A. E GG Tá bom Tá bom Vamos lá Mais um aqui pra gente Vamos lá Beleza Pensei que ia vir uma Mais uma lendária pra gente Tá bom Felizão Já achei que ia vir Tá bom Tá bom Valkyria Tô querendo demais Já também né 2 mil de ouro Que beleza Recompensa 2 mil de ouro Mais um baú pra gente Bora abrir aqui Corta giro Vem o terremoto já Vamos tentar ver se vem mais uma Uma cartinha que venha boa Mano Minha garganta Tá uma beleza Mais uma ficha cara Pra gente Mais um baú pra abrir Vamos lá Vamos que vamos Já foi terremoto ali Vamos ver se a gente pega ali o Quebra-muros Não vai vir Meu Deus Tá difícil hein Tá difícil hein mano Tá tranquilo Não tem problema não Vamos lá Mais uma aqui Mais um baú Mais um baú pra gente Bora que bora Agora aqui Tentar trocar esse daqui Ariete Gigante Mega Servo Terremoto Beleza Terremoto eu deixo ali Belezura Mais um baú pra gente Bora 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 Jaula E terremoto Lançador Vamos tentar trocar o lançador Vai trocar o lançador ali Espelho Pekka E veneno Beleza Tá bom não tem problema Mais 3 mil de ouro Olha o ouro subindo hein mano Meu amigo Mais um baú pra gente Muito baú abrindo hoje hein Meu Deus Quem tá contando aí os baús mano Quantos já foram hein Que doideira mano Até eu perdi a conta já mano E eu pulei a jaula de goblins Que eu queria Meu Deus do céu Tá bom Não tem problema não Mais um Um negócio ali de De raios Vamos lá Podia vir uma lendária né Não vai vir Dessa aqui não veio não Vamos ver se a gente consegue Eu não vou pular devagarzinho Porque senão a gente pode pular O dragão elétrico já tá no máximo Já tá pregui no máximo Também já tá pregui no máximo Barrio de goblins Vou deixar o barrio de goblins mesmo Vai Vamos que vamos Batiu mais um aqui Mais um baúzito Jaula Beleza Ah esse aqui não adianta Já tenho todas Já tenho todas Então Beleza Pulo raio Belezura Mais um baú E bora que bora Bora que bora Mais um Opa Destruidor de muros veio Boa boa Veio o destruidor de muros Beleza Nada de muito bom Mais um Tá bom Beleza Não tem problema não Tranquilo E agora vamos resgatar 2 mil de ouro 20 mil de ouro 2 mil não 20 mil E agora o último baú hein O último baú antes do baúzão Zika Vamos lá então Ouro Gema Espírito de esqueletos Valkyria Terremoto Boa Vamos lá Cura Porcos realias Mega servo Foguete E GG Bom Abrimos todos aí Todos Pegamos todas as recompensas Que a gente tinha aqui Estamos aí no nível 19 E aí pro 20 aí também E agora a gente vai abrir Esse baú Que é um baú top O mega baú do relâmpago Mano Aqui a gente pode escolher E vamos lá então Pra poder pegar aqui O que vai rolar São 8 raios disponíveis Vamos tentar trocar O que a gente conseguir Será que vem lendária Vem lendária Vem lendária Vem lendária Qual lendária que vem E o que vai fazer Será que a gente troca ou não Peixe Peixe na fulsa Mano Peixe na fulsa 5 barra 2 Mano Eu não vou trocar o peixe Não dá pra trocar o peixe na fulsa Né mano Ele é carta nova Eu não tenho no máximo Tá bem fraquinho Ainda preciso melhorar ela Então vamos tentar trocar aqui Tô tentando achar O destruidor de muros Quebra muros 4 raios Não veio ele ainda Bruxa Caçador Não veio ele ainda Ai Exército esqueleto Mais uma Ai não veio Infelizmente Mas tá tranquilo Pegamos o peixe na fulsa Vamos aqui pegar a recompensa Do que a gente tem aí Já de missão Quem sabe aí não abre Acho que vai abrir mais um baú Pra gente abrir aí Baú de ouro Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui Não corta giro Não veio Veio épica Veio épica Beleza Já tem mais um baú Pra abrir Mano é muito baú Quantos baús eu abri Mano nem sei quantos baús eu abri O que eu sei É que ganhei duas cartas lendárias No baú de ouro Mano Olha que doideira Mano Que loucura Mano Que loucura mesmo Doideira Gostei Vamos ativar aqui Nosso novo emote O novo emote O emote do piratinha No lugar desse aqui Do peixe na fulsa Agora temos dois piratas Muito bom Gostei demais Bom É isso rapaziada Hoje foi um vídeo Abrindo vários baús Eu já até perdi as contas Será 25 27 Quantos são Você que contou aí Comenta aí Quero saber E deixa aí se você acertou As lendárias que já vem também Beleza Bom Não esquece de sair do vídeo Não saia sem deixar seu like Não saia sem se inscrever No canal aqui embaixo E ativar o sininho Pra poder concorrer aí Ao gift card Pra você comprar O passe royale também No próximo vídeo Tem passe royale pra vocês Beleza Então é isso galera Muito obrigado A todos que acompanham aqui Valeu mesmo De coração Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se